Música Chegamos na Santa's Village Aqui é Natal o ano inteiro Vamos aproveitar o dia Nós estamos em outubro Outubro, mas o Natal já chegou por aqui Né, Bé? Sim Você vai ver o Papai Noel? Não Você vai tirar foto do Papai Noel? Não Olha, ela já está cheia Meu Deus do céu Vamos estacionar Vamos lá, acho que eu mostro A maneira para ali, será? O moço comeu faixa, moço Entramos no Santa's Village Parque Que é Natal o ano inteiro Uma coisa que eu achei interessante Eles mediram já o Benjamim lá fora Viram a altura dele Colocaram a pulseirinha de acordo com a altura Para não precisar ficar medindo em cada brinquedo Primeira vez que eu vejo isso Vejo isso Eu achei muito legal E está cheio, né? Você quer ir no trem? Você quer ir no trem? A gente vai no trem? Está Volvendo Vem no centro Vem no centro Estimulizando Você está vencendo E se inscreveu Tudo bem? Sim E se inscreveu Pavement, por favor Eu não teito Obrigado Porque eu vi E se inscreveu E se inscreveu E se inscreveu Eu não teito E se inscreveu Você está no canto Porque eu não me enro E se inscreveu Eu estava no canto Pessoa E se inscreveu O que é isso? Agora a gente vai visitar a casa do Papai Noel, vamos lá, olha, olha que lindo, essa sou eu com frio, olha que lindo, vem, é a casa do Papai Noel, vem, mostra o pessoal, vem, 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 o Papai Noel está ali? Olha quem está ali, o Papai Noel, vem, o Papai Noel está te chamando, olha que legal, para medir, ver a altura, né Bê? E que ano que a gente está no Santo Desenvolvido de 2022, ele estava com essa altura, que legal, vamos embora, vamos para o brinquedo, vamos andar de carrinho agora, né, falou que quer dirigir sozinho o carrinho, o trem passa por aqui, a gente vai achar a estação dele, né, porque eu não sei onde é que é não, o cara do mapa é esse aqui, a mãe está com preguiça de olhar o mapa And we're lucky to slow down, quero ver meu Deus, quer dirigir, get to the stop sign over there, you stop and I'll tell you when to commit, press on that, Thank you! We can't drive it! Bê, hotel driver? cuidado para não bater mamãe falou tem uma música aqui cuidado tem outro caminhão ele está acelerando você está acelerando? está? tem um pé aí? olha tem um acelerador ele que está acelerando é um pézinho dele está dirigindo sozinho caroche 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 vai pisa forte para a gente andar rápido pisa no nosso olha o stop sign está ali olha você vai ter que parar aqui está vendo o stop sign? você vai ter que tirar o pé isso pisa mais um pouquinho para parar perto da placa pisa mais um pouquinho vai pisa tem que ir devagar porque tem um stop sign lá na frente pisa força força pisa pisa mais pisa mais aí para isso agora só esperar tem que ir até lá na placa porque tem outro ali já espera espera para para estou levando o pé mas não vou bater o nosso motorista olha lá como é que é independente entrou sozinho faz tudo sozinho olha que gracinha aqui esse brinquedo vai change pode para olha 12 usando para 35 you ok O papai saiu com bem agora Ali o papai de vermelho, o pente amarelo Agora é a vez do papai, o papai está lá na montanha russa Agora o Ben está no brinquedo dos bombeiros, olha lá ele lá em cima Ben, oi, você vai apagar o fogo? Ele fica tão feliz O papai está gravando a gente no trem A gente está gravando o parque todo no trem A gente está gravando o parque todo no trem Olha que legal Nós encontramos as renas Olha Que legal Olha o nome dela As renas do papai noel Olha Que legal O Ben vai dar maçã para as renas agora Olha meu Deus, que bonitinho Ele come assim Ele gosta Ele gosta de maçã Ele gosta de maçã Siga mais um então Quer dar o outro lá também? Vamos dar outro? Vamos dar o outro? Vamos lá Vai dar o outro lá? Quer dar o outro? É esse aí mesmo? Ah, gente. Cuidado com a mão. Ô, que bonitinha que ela é, gente. A última. Pra quem você vai dar a última? Qual que você vai dar? Pra cá, ali. Dá pra essa mesmo. Dá. Você tá pesado. Oi. A gente tá andando de treinó agora. Ó, Ben. Ben, tá andando de treinó? Sim. Que legal. Vamos dar a volta no parque agora, de treinó. Tem outro treinó ali, ó. Sim. Ele baixa e sobe. Ele abaixa e sobe. Agora eles estão no carrinho de batida. Olha lá eles vindo. Olha lá. Ei, Ben. A gente tá quase indo embora já. Já precisa de uma hora. Tem um longo caminho até em casa. Duas horas e pouco. Quase três horas. A gente tá no estado de New Hampshire. E a gente mora em Massachusetts. Massachusetts. Olha lá eles. A gente vai leitar. A gente vai leitar. Eu ah, a gente vai leitar. organisation ali. Olha lá. A gente vai leitar. Benjamim, você gostou do parque? Sim Santas Vilas? Foi muito legal? Sim Então fala pro pessoal, curtir, compartilhar o vídeo Da místico ele Até a próxima, pessoal Até o terreno Um beijo Até o próximo